Oi, Leleco. Oi, senhor. Tudo bem? Tudo bem? Ué, que cara de desanimada é essa aí? Não, não. A Shirley imprimiu aqui a prova do ano passado supletivo pra eu já ir treinando aqui. Ah, que legal. E como é que foi? Só consegui responder uma pergunta até agora. Quantas eram? 50. Realmente eu não posso dizer que você foi bem nesse teste. Não, não. Deixa eu ver a prova. Leleco, você só respondeu o seu nome e ainda escreveu com letra minúscula. É que eu tô me sentindo muito pequeno diante dessa situação, sabe? Como é que é, né? Aí, realmente, eu não vou passar, não. Vou ter que deixar a casa. Calma, Leleco, calma, calma. Eu tô desestabilizado, eu tô mesmo. Não, calma, você não pode desistir com essa facilidade. Ah, mas eu devia ter estudado quando eu era mais jovem, sabe? Agora é tarde. Olha, Leleco, posso te falar uma coisa? Pode. Nunca é tarde pra começar. Se você quiser, eu posso te ajudar. Ah, eu vou querer. Eu vou querer. Ah, seu Tuninho, vai ser tão bom estudar história com uma pessoa que realmente conheceu ao vivo. Pedro Álvares Cabral. Ó, Leleco, você quer que eu te ajude ou eu não quero? Tá bom, eu quero. Como é que ele era? Ele era um cara divertido, assim. Então, Leleco, até aqui tá entendido. Entendido até já escrevi tudo aqui. Tá memorizado. É, ó aqui, ó. O que eu fiz? O que é isso? O que é isso? É uma casa que é na França. Essa casa, ela é na França. Tá, tá. Não... Vamos... Agora... Vamos mudar de matéria. Vamos mudar de matéria. Isso. Vem mudar de matéria. Atenção. Atenção. Tô atento aqui. Tá. Vamos estudar português. Ah, mas é importante mesmo. Português é importante. Importantíssimo. Não existe nada pior do que erro de português. Tem toda razão. Seu Toninho tem um erro de português que pra mim é inadmissível. E qual? É que bota muita batata no bolinho de bacalhau, aquela coisa empapuça, gente, que eu fico o dia inteiro... Ô, Leleco. Não. Para de palhaçada. Para de... Tá azia, tá azia. Para de palhaçada e presta atenção na aula. Tá, vou prestar atenção. Deixa comigo. Atenção, vou fazer a pergunta. Tô atento, tô atento. Tá. Me diga dois pronomes. Quem? Eu? Ótimo! Ótimo! Parabéns! O que que eu fiz? Quem? E eu? São pronomes! São pronomes, quem eu? Quem eu? São pronomes! Parabéns! Eu sei, eu sabia tudo. Sabia tudo. Agora, olha, mais outra pergunta. Soletre, a palavra panela. Agora eu que te falo, o que que significa soletre? Soletre. Soletre. É dizer quais as letras que tem na palavra panela. Eu posso falar? Porra! Espírito sem luz! Do nada aqui, bicho! Chega sem avisar a pessoa aqui. Todo mundo tá vendo, gente? Pode, fala. Posso falar mesmo? Pode falar aí. Quais as letras que tem na palavra panela? Fala, fala, ok? Letra T. Ô, Perpétua, onde é que tem a letra T na palavra panela? Na tampa. Mas tem sentido o que ela falou, que toda panela tem tampa. É. Mas tá fora de lugar. Tá ok. Beleza, então. Então, vamos mudar de matéria. Vamos estudar matemática. Boa! Pega o livro aí. Vou pegar o livro aqui. Olha aqui, se eu fosse vocês, eu não ia mexer com o livro de matemática. Deixa ele em paz. Ó. Vamos perguntar? Vamos perguntar. Quer perguntar pra você? Eu pergunto. Pergunto. Por quê? Tem muito problema lá. Fica com essa!